Chamei piscio, ela olhou, piscio, ela olhou Ei moça, eu te quero, não diz não, não, não E hoje eu vou dormir tarde, fazer sacanagem Não vai se arrepender, não diga não, não, não Chamei piscio, ela olhou, piscio, ela olhou Ei moça, eu te quero, não diz não, não, não E hoje eu vou dormir tarde, vamos fazer sacanagem Não vai se arrepender, não diga não, não, não Aí eu falei assim pra ela, ó Vem, 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 vem Eu vou tentar gritar, lá, 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 lá Vou rebolar dizendo, lá, 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 lá Tá gostosinho, não pode preparar Vou rebolar dizendo, lá, 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 lá Ele gostou e não parou e me pegou de quatro Ele gostou e não parou e me pegou de quatro Chamei piscio, ela olhou, piscio, ela olhou Ei moça, eu te quero, não diz não, não, não E hoje eu vou dormir tarde, vamos fazer sacanagem Não vai se arrepender, não diga não, não Chamei piscio, ela olhou, piscio, ela olhou Em você eu te quero, não diz não, não, não E hoje eu vou dormir tarde, fazer sacanagem Não vai se arrepender, não diga não, não, não Aí eu falei assim pra ela, ó Vem, 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 vem Por rebolar dizendo, lá, 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 lá Ele gostou e não parou e me pegou de quatro Ele gostou e não parou e me pegou de quatro Chamei piscio, ela olhou Oh, 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 oh Oh, oh, oh oh, 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 oh Obrigado.